Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui na Motocar Multimarcas, cedinho aqui na loja, para filmar uma novidade para vocês, isso mesmo. Eles já tinham uma em estoque, mas chegou mais uma e essa aqui eu considero a mais bonita de todas, eu já vou explicar para vocês porque eu acho a mais bonita, porque esse modelo tem um diferencial dos modelos anteriores, e pelo título vocês já sabem até que moto que é, mas eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Ela já está lá no final do corredor, olha só, e olha a quantidade de moto que tem aqui na loja, motos aí com qualidade e uma exclusividade, você tem um modelo que você quiser na mão aí. Mas vamos ao foco do vídeo, primeiramente, não vou mostrar ela, vou mostrar essa outra que já tinha em estoque, inclusive eu fiz um vídeo dessa moto aqui, uma moto aí muito bem cuidada, uma moto top, essa aqui é a prata do modelo anterior, como eu falei, esse modelo anterior na carenagem aqui vinha diferente, tá galera? Não deixa de ser linda a moto, uma moto linda, uma moto incrível, mas o modelo que eu acho mais lindo da XJ6 acabou de chegar aqui na loja. XJ6, ano 2016, modelo SP, guidão, retrovisor, já no style mais esportivo, né? Olha que coisa mais linda, muito bonita essa moto na cor branca, com certeza uma das cores mais bonitas aí desse modelo. Que moto incrível, hein? E eu vou falar porque que eu acho mais bonita, porque na carenagem aqui, ela vem parecendo uma espécie aí de uma fibra de carbono, e aqui ela tem o 6 e XJ6 embaixo, então ela tem esse 6zinho do lado, esse é o modelo SP da XJ, que com certeza é um modelo que eu teria. Ele teve algumas alterações também desse modelo, né? O anterior pra esse, na verdade, que foi o banco, né? Ele tem uma divisão aí, é um banco bipartido, né? E eu considero o banco do modelo SP ainda mais macio do que o do outro modelo, né? Eu já vou mostrar aí pra vocês a diferença, ó. Esse é o banco da SP, e aqui tem o banco anterior da SP, ó. Ele não é bipartido. É macio também, mas ele não é bipartido, ele é um banco só. Dos modelos aí, desde o início, né? Da XJ6 até aqui, foi esse estilo de banco. Depois, no modelo SP, que foi os modelos mais novos, né? Até 2019, ficou esse modelo aqui, ó. Muito show. Inclusive, uma tá bem original, né? Essa aqui tá bem original. Tudo original, retrovisor original. E aqui tem eliminador de rabeta. Eu não vou mostrar a placa aí pra vocês, mas aqui tem um eliminadorzinho. Ela tá todo estilo esportivo, essa moto, meu. Que moto incrível, galera. Muito bonita mesmo. Meu Deus do céu, essa moto aqui é meu sonho, galera. Ah, vai ter gente que vai falar, ó, você pode comprar uma CBR, uma CB das novas, mas eu sou apaixonado dessa moto aí, galera. E, ó, tem algumas questões aqui no Instagram. Então, eu peço pra vocês seguirem, né? O Instagram é arroba motocarmotos, que é postado os detalhes sobre as motos, sobre os equipamentos, tudo lá no Instagram. Então, aqui, ó, a descrição. 33 mil quilômetros, eliminador de rabeta, slider, guidão oxi, manetes e retrovisores esportivos, ó. Até o manete que eu não tinha reparado, ele é esportivo, tá? Só ele é na cor prata, com ajuste, né? Tem um ajuste ali. Mas ele é esportivo esse manete. Então, basicamente, o preço dessa moto aí tá 41 mil, mas é isso, né, galera. Agora, os preços de todas as motos deram uma aumentada aí. E ainda mais uma moto que é bem exclusiva, né? Igual essa aqui, ó. Na cor branca e SP o modelo. Tá difícil encontrar esses modelos de moto aí, galera. Tá difícil. Pra venda, sim, né? Porque, normalmente, quem tem essa moto aqui, é difícil vender, né, galera? É uma moto aí bem show. Olha só isso. Caraca. Então, agora, basicamente, tem duas XJ6. Essa aqui, eu não vou ter muitas informações sobre ela, tá? Mas, você entra lá no Instagram, dá uma procurada. Arroba motocarmotos. Vai estar essa moto aqui também. Vai estar todos os detalhes certinhos. E as duas são muito bonitas. Inclusive, essa aqui tem manetes esportivos com ajuste, né, ó. Tem os numerozinhos ali, o ajustezinho certinho. Mas a branca não tem, né, galera? A branca ganha o coração. Não adianta. A moto, muito linda, muito linda mesmo. Branca, com os detalhes em vermelho. Claro que, pegar uma moto dessa aqui, você pode ir ajustando os detalhes. Por exemplo, troca a cor de guidão. Troca aqui, coloca dourado. Dourado nas rodas. Meu, fica muito show. Dá pra fazer muitas brincadeiras de cores com essa moto, que fica bem legal. Mas, basicamente, é isso, galera. XJ6, modelo SP. Chegou. É a grande novidade. E essa moto é linda, meu Deus do céu. Será que eu vou adquirir uma dessa esse ano? Ou será que eu vou em outra marca? Não sei, galera. Eu vou deixar esse suspense no ar. Então, vai conferindo aí. Daqui a pouco surge a moto que eu vou adquirir esse ano, né? Mas é isso aí, ó. Cheio de moto aí. Diversos modelos. Essa aqui eu filmei pro canal. Já deve ter saído o vídeo dela. Ah, chegou mais essa MT-07, né? A MT-07 bem zerada aí, ó. Linda essa moto. Olha só. Pretona. Braba. Tem S1000. Tem F800. Inclusive, aqui tem mais BMW que na própria BMW, né? E chegou o funcionário ali. Cara, já mostrei a XJ6 lá. Tá bonita, cara. Tá bonita demais. Nossa. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aí. Vou parar de enrolação. Vou parar de falar desse XJ6. Porque, meu... Gostei da XJ. Gostei mesmo. Mas é isso aí. Se inscreve. Deixa o like. Acompanha as redes sociais da Motocard Motos. Arroba Motocard Motos. No Instagram. Vou deixar na descrição. Vou deixar na tela pra vocês. Segue o meu Instagram lá pra saber das novidades. Com antecedência também. Que eu vou estar postando tudo certinho. Então é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.